Ok, gente, a gente vai catar jabuticaba agora. A Duda também vai. Ah, obrigada, eu quero. Gente, a gente vai catar jabuticaba. Vocês podem ir, a gente vai no banheiro. Gente, a gente não vai não, a gente vai trollar elas. A gente vai dar um susto lá. Elas vão catar jabuticaba, mas na verdade a gente vai dar um susto. Um baita de susto nela. Não, deixa aqui, deixa aqui. Só pra... Você me segue, nem vem de ir na frente. Vamos ver se ela já foi. Devagar, devagar. Calma aí. Vamos por trás, vamos por trás, por aqui, por aqui. A gente vai por lá atrás dos carros. Gente, desculpa, a imagem vai estar ruim agora. Ah, vocês estão batendo. Ah, vocês estão batendo. Ah, vocês estão batendo. Ah, vocês estão batendo. Elas não vão ver, gente, sem barulho, sem barulho. A gente vai aparecer, vai ir correndo lá, tá? Boa! Derrubou tudo! Ah! Vocês foram trolladas! Mas é, não é, não é, não é, não é meio fruto. Não, só você, né, senhorita Gabriela. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.